Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Via África. Com Luís Lucena. A Organização Não-Governamental AID Global realiza desde 1 de setembro de 2015 Educar para Cooperar, um projeto que visa sensibilizar alunos, professores, atores de desenvolvimento local e cidadãos. O essencial desta iniciativa, com a Presidente da Direção da Ação e Integração para o Desenvolvimento Global. É mais um projeto de educação para o desenvolvimento, com vista à promoção de uma educação ou de uma cidadania global nas escolas e nos diferentes municípios onde vamos atuar. Mais uma edição de um projeto que a AID Global tem vindo a desenvolver já há cerca de oito anos e é um projeto que visa promover a educação para a cidadania global dentro da sala de aula. Isto é, trazer todas as questões da globalização, das assimeterias mundiais e refletir à luz do que é o património histórico e comparar entre aquilo que foi o passado e aquilo que está na atualidade a acontecer. Por isso, nós entendemos a AID Global e os parceiros deste projeto, que são os diferentes, são seis municípios, todos eles ligados pela rota histórica das linhas de torres. Este é o projeto com maior significado naquilo que é a educação para a cidadania global, que é uma das áreas que a AID Global tem vindo a trabalhar em Portugal. E este é um projeto que pretende contribuir a nível macro, digamos assim, para a promoção da cidadania global em seis municípios. Que municípios são esses? São aqueles que estão ligados à rota histórica das linhas de torres, nomeadamente o município da Arruda dos Vinhos, o município de Loures, o município de Mafra, o município do Sobral de Montagraça, o município da Torres Vedras, o município de Vila Franca de Xira, que todos eles constituíram uma associação, que é a Associação da Rota Histórica das Linhas de Torres. E a AID Global e estes seis municípios pensaram que era importante responder a este desafio, que é o desafio da globalização e o desafio da promoção de uma cidadania cada vez mais global e consideraram que há uma enorme potencialidade na sensibilização para estas questões a partir do património local, em concreto o da Rota Histórica das Linhas de Torres. Entende-se que o património é também um instrumento de promoção do desenvolvimento local sustentável e esse envolvimento implica uma cidadania ativa. E neste mundo cada vez mais globalizado e interdependente é mesmo necessário refletir questões que têm muito a ver com o passado, mas que se repetem no presente. E, por exemplo, posso falar desde já a questão dos refugiados, que se repete em cenários de conflito. E nós, através das invasões francesas, também tivemos refugiados internos. E, por isso, são questões que partem do passado para serem refletidos à luz dos dias de hoje e trabalhar com os alunos destes seis municípios estas questões dentro da sala de aula, convidando-os também, muitas vezes, a ir aos centros de interpretação para refletirem sobre aquilo que é um passado, que muitas vezes pensamos que está completamente concluído, parado, mas a verdade é que a história prova que há questões que voltam de vez em quando a ocupar o cenário, os acontecimentos, não é? E durante dois anos? E é durante dois anos, por isso que teve início em setembro de 2015, este setembro que passou, e vai ter a sua conclusão a 30 de agosto de 2017. Este projeto pode ser adaptado para iniciativas similares nos PALOP, por exemplo? Este é um projeto que pode muito bem ser estendido a outros países que considerem ser importante a valorização do seu património como uma forma de introduzir junto dos seus cidadãos, sejam eles de que idade forem, tenham eles a idade que tiverem, para refletirem sobre, com os seus cidadãos, a história, não é? Porque aprender com a história é importante para não repetir os erros do passado e criar um futuro melhor. Por isso, naturalmente, que temas como a guerra e paz, a sustentabilidade dos recursos naturais, os direitos humanos, podem muito bem ser abordados a partir do património histórico de cada um destes países. E esse é, sem dúvida, um caminho para se promover a cidadania global, entre outros, naturalmente. Os visados são caianças, jovens e adultos? Os visados são, nomeadamente, os alunos das escolas que vão trabalhar estas questões, em parceria com os centros de interpretação. Depois, serão também beneficiários deste projeto os pais destes alunos, uma vez que nós vamos ter atividades de geocaching, que visa procurar as tais cachas, as caixas, onde têm informações também sobre estes temas de cidadania global. E vai haver atividades outdoor, para que os pais e os alunos possam, conjuntamente, a partir do património, digamos assim, ambiental que estes seis municípios dispõem, procurar, junto dos fortes das linhas torres, as caixas, as caixas, que contêm informações. E este é um desafio que parte da escola para a comunidade, nomeadamente para os familiares dos alunos, mas também para os familiares dos professores, que vão participar no projeto, e vai ser estendido a todos os municípios, destas seis câmaras municipais, parceiras deste projeto. Os jovens em risco dão alguma atenção em especial? Os jovens em risco não são distinguidos dos outros, porque nós vamos trabalhar numa lógica de cooperação e de inclusão, naturalmente. Por isso, eles não são o público-alvo privilegiado, aliás, eles nem sequer são distinguidos dos restantes. O que se pretende aqui é que todos, em conjunto, reflitam as questões da solidariedade, da cooperação, do desenvolvimento, da responsabilidade e da participação cívica, não só a um nível macro, naquilo que é a sua intervenção para um mundo melhor, mas também na sua comunidade, na sua escola, na sua turma. E acho que isso aí é já por si bastante inclusivo, bastante, digamos assim, participativo naquilo que é a oportunidade de cada um deles refletir sobre a sua responsabilidade enquanto cidadão, independentemente do seu contexto de origem, independentemente da sua situação económica e financeira, etc. Naturalmente, isto pode condicionar o seu olhar sobre a responsabilidade numa intervenção por um mundo, por uma mudança, numa transformação social, porque todos nós estamos contaminados, estamos condicionados por aquilo que são os contextos, pelas nossas origens, pelas nossas educações. Mas a cidadania global ou a promoção de uma cidadania global no âmbito daquilo que é uma educação para o desenvolvimento, o que se pretende é refletir sobre, refletir e desenvolver o pensamento crítico, o pensamento criativo, aquilo que é, digamos assim, a minha possibilidade enquanto cidadão, habitante deste mundo cada vez mais interdependente, aquilo qual é a minha possibilidade e a minha responsabilidade nesta mudança ou nesta transformação social. Por isso, nós não vamos estar naturalmente a refletir sobre aquilo que é a experiência ou a origem de cada um, sua experiência pessoal, mas sim sobre aquilo que são os factos históricos, o que aconteceu no passado e, à luz daquilo que aconteceu no passado, refletir questões semelhantes no presente. Posso, por exemplo, dar uma amostra do que se poderá abordar neste projeto, por exemplo, a falta de água doce no mundo. Um dos marcos da guerra peninsular, por isso, quando houve estas invasões francesas, foi, por exemplo, o envenenamento dos poços de água como uma parte de estratégia de terra queimada e isto acontece atualmente nos conflitos mundiais. Atualmente isto acontece, por exemplo, a igualdade de género, a participação das mulheres no conflito está solidamente documentada, por isso, as mulheres participaram nas invasões francesas como guerrilheiras, muitas guerrilheiras existem atualmente por um mundo fora, por isso, são exemplos de que o património, a questão das migrações e das deslocações forçadas das pessoas dentro do seu próprio país, isto, há, sem dúvida, imensos relatos atualmente de diferentes países em que as pessoas são obrigadas a deslocar-se dentro do seu próprio país ou para fora do seu próprio país e chegamos atualmente a um dos acontecimentos que mais tem motivado discussões que é o que fazer com os refugiados que chegam à Europa, a questão dos direitos humanos, a questão do registro da captura e julgamento de espiões a favor das forças invasoras, a questão da globalização, o próprio domínio do império sobre uma nação, por isso, são exemplos de reflexões que, a partir de factos, que são factos históricos que estão devidamente documentados nestes centros de interpretação, a partir de aí vamos refletir com os alunos as questões da cidadania global a luz daquilo que são os acontecimentos atuais. Susana Damasceno, presidente da direção da AID Global, o projeto Educarpa Cupar, a rota histórica das linhas de torres e a cidadania global decorre até 30 de agosto de 2017. Via África Cooperação e Desenvolvimento Via África com Luís Lucena